calça jeans, bermuda, pedal sim, ao vivo transmissão? é rapaz, transmissão ao vivo viu Ravelinho vai lá, muito bom, mercadoria de primeira linha você confere as calças jeans super na moda as bocas de cinto também, os capres, as rajadas e desbotada detonada saia moda evangélica, as jaquetas jeans, tanto de manga quanto as curtas e também, o enxorte jeans, o enxorte jeans manda uma mensagem aí no whatsapp, que eu mando para vocês fotografias porque eu envio para qualquer cidade do país pelos correios, pela latamcargo ou pelo agolog fica aqui aguardando seu convite agora você observa, enxorte de bucho diversos modelos, modelos exclusivos fala comigo aí no reservado do whatsapp que eu te mando a coleção as fotografias das calças e de enxorches os novos modelos de blusas especiais com renda gripe está luxo você confere agora você está comprando mercadoria de alta qualidade observe a qualidade da renda gripe e da costura são blusas para todas as ocasiões tá certo combina muito com as saias sociais em tecido plano beigaline manda uma mensagem aí no whatsapp para mim, que eu te mando todas as fotografias tá certo eu envio para qualquer cidade fica aqui aguardando seu convite de amizade não se preocupe pode vender aí que fabricamos o ano inteiro short jeans calça jeans colaicra super na moda coleção top observe faz uma pesquisa aí no shopping da sua cidade você vai encontrar um short desse daqui na faixa de 180 200 reais eu te vendo pelo whatsapp manda uma mensagem aí que eu te mando as fotos